Música Tanto pra falar nesse dia Tanto tempo sem admitir Eu tento admitir que entender Mas todo esse tempo consegue me ouvir Mas eu não quero mais Meio meu rito Mas eu não quero mais Não, não tenho jeito, não Música Me ajude a te ajudar Me fale, me esqueça de te apoiar Tudo tão na cara, mas você insiste em correr E não quero esconder Mas eu não quero mais Meio meu rito Mas eu não quero mais Meio meu rito Meio meu rito Meio meu rito Transcrição e Legendas Pedro Negri